Mas o principal foi estar debaixo daquela imensa massa e ter iniciado uma grande vitória, uma grande conquista naquele 3 de dezembro de 78. E o Rondinelli sobe, toca de cabeça, guarda e bota a faixa no peito. Ele saiu correndo, saiu correndo. Ficou louco, ficou maluco ele na hora. Ele só caiu a faixa dele depois no vestiário. Não acreditou ele. Aí desaba tudo, desaba Maracanã, desaba o Brasil, desaba o mundo. É uma coisa de maluco, né? Que é o futebol, né? Isso eu lembro perfeitamente. Esse gol não sai da minha cabeça, não. E aquele delírio do Flamengo, aquela coisa que a torcida do Flamengo sabe fazer como ninguém, que é festejar, aquele momento de glorificação, de suprema consagração do manto rubro-negro. Pessoas chorando, pessoas gritando, pessoas mostrando aquela manifestação, explodindo de energia, de alegria, contrastando com o oposto do lado do Vasco, surpreso, atônito, aturdido, aparvalhado, abobalhado. Não entendi o que estava acontecendo. Rondinelli e Valdir, estão desfraudadas as bandeiras do Mengão. 41 minutos em cima da pinta. É uma loucura no Mário Filho. Rondinelli! Três! É a camisa dele! Indivíduo competente, o Rondinelli, uma cuca legal, um golaço para o Flamengo! Indivíduo competente, o Rondinelli, uma cuca legal, um golaço para o Flamengo!